Deu a saída o Botafogo, você acompanhando na bande as emoções do Campeonato Brasileiro de 1999. De olho nos outros jogos desta noite, Corinthians e Juventude, ou Juventude e Corinthians porque o jogo é na cidade de Caxias, Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta em Ribeirão, Atlético Paranaense e Internacional de Porto Alegre. Primeira tentativa de chegada do Botafogo, trabalhou bem, trabalhou bem a retaguarda do Vitória. Ali pelo meio, tuta, já lançou o Manuel, que aparece pelo lado direito, o Arthur vai para a área. Prendeu o Manuel, levantou para o Arthur, ficou esperando para bater no canto do Wagner, que faz a sua primeira defesa. Na finalização de primeira do Camisa 10, foi dele o gol do Vitória. Era a última partida contra o Vasco da Gama, depois de ter perdido um pênalti aos 3 minutos de jogo. É um chute lá, contou com a ajuda do Morrinho Artilheiro e venceu o bom goleiro Carlos Hermano. E para a sorte do Botafogo, o Wagner está de volta, Adson Coutinho. É verdade, o Wagner que já atua no Botafogo há pouco mais de 7 anos, ele sofreu uma lesão séria no joelho, ele que raramente se machuca, é difícil se ver o Wagner no departamento médico do Botafogo. Ele teve uma lesão no joelho e ficou 3 jogos fora da equipe, hoje voltando ao time, o Wagner. Vai se armar o Vitória, aparece bem o lateral Leandro, substituindo o Paulo Rodrigues. São duas equipes realmente em situação complicada no Campeonato Brasileiro. Vitória, em 6 jogos tem 4 pontos ganhos, 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas. Sei não, hein? No caso de um novo resultado negativo, eu acho que o Toninho Cerezo vai embora. É porque o Carlos Alberto Torres disse, se encontrar o Toninho por acaso aqui mesmo no estádio, ele enche a cara do Toninho Cerezo. É uma coisa, e tem até o ringue armado aqui, viu, Oliveira? É o desafeto do Carlos Alberto Torres, que não foi nem um pouco elegante aí com essa declaração. Depois me parece até que ele se desculpou. Ele foi até o senhor de Bonfim pedir desculpas. É, o Botafogo foi visitar a igreja de Nosso Senhor do Bonfim. Uma visita polêmica, porque os jogadores evangélicos do time não quiseram ir. Oliveira, foi hoje de manhã essa visita, e apenas 10 jogadores foram à igreja, inclusive, além do técnico Torres, 10 jogadores. E oraram, pediram pela melhora do time aí, uma sorte melhor nesse campeonato. Já que para alguns jogadores, o Botafogo perdeu muitos gols importantes na partida, e fáceis de marcar, na partida contra o Corinthians, no sábado passado, o Caio Martins. É, mas só a oração não resolve não. O que resolve é trabalho, é raça, é amor, a tradicionalíssima camisa do Botafogo de tantas glórias. E o Montenegro, Montenegro falou duramente com todo o seu elenco, ele que é praticamente um interventor, né, atualmente, no departamento de futebol do Botafogo. E o Antônio Clemente também está de volta. Sandro, manda a bola para frente, responde o Vitória. Manuel, está se mexendo bastante, foi buscar lá na frente o Tuta, Bandoque, na antecipação. Mas saiu jogando errado, de presente para o Manuel, girar lá no meio, Otacílio tentou limpar, acabou desarmado. Vai se mandar o Botafogo. Rodrigo, na dividida com o Otacílio, levou a melhor o jogador de Vitória, depois na sequência o Leandro pegou o Manuel. Falta e falta para cartão, o primeiro do jogo, Watson. É cartão para o Sérgio Gomes, lateral que veio do Friburguense, Friburguense que fez uma boa campanha no estadual do Rio, ficou em quinto lugar. E o Sérgio Gomes está aí por empréstimo até o final do ano e hoje ocupa, ganhou a posição do russo, que foi barrado pelo técnico Torres. Verdade, verdade. Sérgio Gomes, eu estava invertindo aqui, estava chamando o Sérgio Gomes de Leandro. Bola nas mãos do Wagner, depois da tentativa do Arthur, que subiu lá, mas passou batido, passou lotado. Sérgio Gomes, o lateral do Botafogo, substituindo o russo. Aí Heidner, de longe arriscou, bateu o cruzado, mas o Bandeira já marcava a posição de impedimento do Zé Carlos, que se enfiava lá pelo lado esquerdo. Recolheu a bola, colocou lá no limite da sua grande área para a cobrança do tiro de impedimento, o goleiro Fábio Costa. Vai chegando o Botafogo, vai atacando pelo lado esquerdo, ia, Rodrigo por baixo, ladrão de bola. E falta o arremesso lateral. Não só o arremesso, marcou lá da Sil do Mourão e o Botafogo já bateu. Clóvis. E mais uma falta. Agora do Paiano, camisa 5 do Vitória. Veja outra vez como ele chega e pega pesado. Pegou o Marcelinho Paulista. Dobrada a falta, Rodrigo, bola muito curta. Afastou. Fernando. Aí, Rodrigo, levantando no campo de ataque, Bandoque, matou bonito, com estilo, pôs a bola no chão. Rodrigo. Forçou a passagem e acabou desarmado. Vai para o contra-ataque, a equipe baiana. Vai para o contra-ataque, a equipe baiana. 0 a 0 no placar do Barradão. Esforço ali do Arthur. Resultou em nada. E a sobra de Zé Carlos para sair aqui pelo lado direito. Rodrigo pediu na frente. Bom, bom passe do Zé Carlos. Melhor ainda o Rodrigo na devolução. Olha a chance. A bola no canto depois do desvio na finalização de Valdir. Veja outra vez. Bate de canhoto, Valdir. Ela desvia na zaga, mas estava ligada, estava atento. Fábio Costa para pegar. E o Vitória já se manda. Carregou ali o Fernando, fez a distribuição pelo alto. O Sandro apareceu bem pelo Botafogo e colocou nos pés do Sérgio Gomes para a partida aqui pelo lado direito, com o Rodrigo. Zé Carlos ficou mais à frente, desarmado e desarmado com falta. É o que está marcando o Dacil do Mourão. Veja outra vez, no detalhe para você. Campeonato Brasileiro ao vivo aqui na banha. Já saiu lá da bola o Rodrigo. E o Sandro cobra a falta. Levanta Sandro na entrada da grande área do Vitória. Bem lá em cima, Moisés. Responde Rodrigo, também de cabeça. Mais um toque de cabeça. E a bola no chão agora. O Dacilho. Rodrigo. Rodrigo do Vitória. Sobrando aqui do lado esquerdo, no apoio, o lateral Leandro. Cercado pelo Sérgio Gomes, meteu na frente. Arthur. Foi de canela, Arthur. A bola saiu e a torcida já começa a se irritar. Band e você. Novos caminhos. Estamos chegando aos oito minutos do primeiro tempo. E aí falta para o Botafogo. Você viu de novo como foi. A bola é atrasada no campo de defesa para Sandro. que trabalha com o Bandoc. Recebe lá o Bandoc no toque de ladinho do Sandro. E Clóvis vai para o apoio. Saiu, saiu. Está fora e a do Vitória. Bola de novo pela linha lateral. Vai para a reposição a equipe baiana. O técnico Torres dá um recado para o campo. Agora pede que o Rodrigo apareça mais. O camisa 10 nessa ligação do meio campo com o ataque. E pede que o time use mais, trabalhe mais o toque de bola. Aliás, ele está certo. Porque quem quiser reter a bola, vai dar chance de marcação do adversário. Muito veloz esse início de partida. Muito entusiasmo do Vitória. Que foi assim contra o Palmeiras. Foi assim contra o Grêmio. Mas falta objetividade na finalização. Já o Botafogo trata de marcar em curto terreno de jogo. Só que a retenção de bola de alguns jogadores do Botafogo facilita, repito, a marcação por parte do Vitória. É soltar a bola rapidamente para ganhar espaço. Oliveira. Bateu Flávio a falta. Wagner saiu. Lançamento completo aqui na direita. Vai tentar chegar Zé Carlos. Primeiro do que ele, Moisés. Para o recuo do toque de cabeça. Para o goleiro Fábio Costa. E ele bate forte. Sandro e Bandocchi no lance. E o Atro marcou contra o Vitória. Falta foi em cima do Sandro quando tentava subir Manoel. Veja aí outra vez, ó. Como ele empurrou. Vai ajeitando lá. Wagner espera o Bandocchi amarrar na chuteira esquerda. O Sandro ameaçou bater, mas quem bate mesmo é o Wagner. Zero para o Vitória, zero para o Botafogo no placar da Band. Zero a zero também Juventude e Corinthians que jogam em Caxias. Botafogo e Ponte Preta. Atlético do Paraná e Inter. São os outros jogos do Brasileiro esta noite. Puxadinha lá do Rodrigo para a virada de Zé Carlos. A esquerda do Fábio Costa num bonito lance. Plasticamente. Veja outra vez aí, ó. Que jogada bonita. Está ajeitando a meia lá o Zé Carlos. E o Fábio Costa faz a cobrança do tiro de meta. O Tassírio gira, coloca do lado direito para a saída de Rodrigo. Primeiro combate, quem dá é o Sérgio Manuel. Valdir, Valdir. Partiu o Zé Carlos. Pediu, vamos ver se dá. Não dá, não. Tomou a frente baiano e dali a bola é recuada para o goleiro. Lávio. Tem ao seu lado o Moisés. São os dois zagueiros de área da equipe baiana. E o microfone de captação de som ambiente da Band. Está aí, ó. Captando os gritos do Toninho Cerezo. Instruindo a sua equipe. Nervoso, tenso, como não poderia ser de outra forma. Vitória vem de duas goleadas terríveis. Sérgio Gomes. Bola muito curta para o Rodrigo. Aí apareceu afastando o Fernando pela equipe do Vitória. E a bola chutada de longe. Wagner pegou lá sem nenhum problema. E já entregou. Vai embora Clóvis. Vai ganhando o campo de ataque. Sérgio Manuel fica um pouco mais à frente. É para ele. E o ato marca falta. Clara. Falta claríssima contra o Vitória. Veja outra vez, ó. Entrada dura do baiano. Zé Carlos na área. Fica esperando. Bateu nas costas do Tassil do Mourão. Mas que coisa, hein? Mal posicionado ali. O ato acabou atrapalhando o ataque do Botafogo. Sérgio Gomes. Botafogo. E tem um homem caído, Adson Coutinho. Vamos acompanhar primeiro o ataque do Sérgio Gomes. É o Heidner cercado, combatido pelo Leandro. Tenta descolar o espaço para cruzar. E o Heidner está fora de combate, hein? Tanto que a bola sai. E o Dacildo vai ver o que está acontecendo com o volante do Alvinegro Carioca. Portanto, 1 a 0 em Caxias para o Corinthians. E em Ribeirão Preto, estamos no segundo tempo. Botafogo e Ponte Preta, 0 a 0. O outro jogo desta noite, Atlético Paranaense e Internacional de Porto Alegre. É, o Toninho Cerenzo está preocupado em marcar com dois zagueiros. Ele tem aí o Flávio Moisés. E jogam pelo meio, marcando os dois atacantes do Botafogo. Se os laterais descem pela direita e pela esquerda, ficam três homens à frente, é um bloqueio também de meio campo. A estrutura tática está certa agora. Precisa a técnica, né? Que é o jogador que coloca em ação ali mesmo. É, e para o Carlos Alberto Torres perder o Heidner nesta altura com 14 minutos de jogo do primeiro tempo... Complica, hein? Vai aguardar uma palavra do médico. Vitória chega com perigo. Arthur desarmado pelo Sandro ali na entrada da grande área. Chegou bem, foi limpo do lance o Sandro. Marcelinho. Já rolou para Bandoc. Désimo Abel manda para frente, responde Flávio pela equipe do Vitória. Ele ainda na continuação, ligou com o Arthur. Puta partiu, o Arthur prendeu, aviscou de longe, pegou mal na bola. Para a tranquilidade do goleiro Wagner, Atchão Coutinho e o Heidner. É que está aqui sentindo dores no tornozinho, doutor Joaquim da Mata. Ele volta, doutor. Vamos aguardar. Está aqui sendo observado e medicado aqui fora de campo. E o detalhe, o técnico Torres não tem um volante do nível do Heidner no banco, que sabe tocar a bola. E tem apenas o Júnior, que é zagueiro e também joga de volante. Não tem a mesma técnica que o Heidner. Puta. Combatido pelo Sandro. Ali na entrada da grande área, Manuel já invadiu, encarou Bandoc. Rolou bem para o Arthur, finalizar. Linha de fundo no desvio, escanteio. O primeiro que o Vitória conquista no primeiro tempo e será cobrado pelo lado direito, pelo Fernando. Veja aí de novo, ó. O Wagner estava na bola, mas ela desviou antes em alguém. E toda a lamentação aí do Ceres e dos suplentes na imagem recuperada. Vai sair o Reis dele, Oliveira? É, realmente não vai dar para o Heidner. E o Carlos Almeida já prepara ali a mudança. Wagner. Ficou à vontade ali para pegar na pequena área o goleiro do Matafogo, que manda a bola para frente. Zé Carlos passou por ele. E a proteção do Otacílio fica ali fazendo a parede no limite da grande área para que Fábio Costa possa pegar. E foi uma entrada forte que o árbitro nem marcou falta erradamente. São essas coisas que vão acabando com o futebol técnico, com o futebol de habilidades. O irmão mal consegue pisar o Reis, Oliveira? O que houve com ele? Mais forte na panturrilha. Um pancada forte na panturrilha. Sai ali amparado pelo médico Joaquim da Mata. O camisa 5 do fogão vai sendo levado para o vestiário. A gente lamenta, né? Aí entra o camisa 14, o Júnior, ele que é zagueiro, e entra aí como volante no meio campo o alvinegro. Júnior, camisa 14. Vamos ver se dá conta do recado. O garoto Júnior, camisa número 14, que está ali na lateral do campo, prontinho para entrar. Primeira alteração, forçada por contusão. Faz o técnico Carlos Alberto Torres aqui em Salvador, Bahia. São as emoções do Campeonato Brasileiro. Ao vivo na bande para você. Otacílio. Chegou tomando dele o Marcelinho. Pregou para o Clóvis, aí jogou contra o corpo do Otacílio, arrumou um arremesso lateral, ele mesmo vai para a cobraça. Tem Sérgio Manuel se apresentando, é para ele. Apenas escorou. E o Clóvis engrossa. Meteu de rosca ali, de novo para fora. Quem engrossou também foi o Arthur Regra 3. Ele mostrou a placa como quem fosse substituir, era o 3 do Botafogo. Olha o Júnior aí, na primeira participação dele para a tabela com o Valdir. Tentou limpar para bater, agora não dá mais. O jeito foi ajeitar para quem vinha de trás. Sérgio Manuel. Rachou com ele, Flávio. A bola espirrou e o Flávio correu atrás dela, levou lá para a linha lateral. Daria um lançamento pelo alto, longo. Manuel saiu. Na cara do Bandeira. Bande e você, novos caminhos. É, a torcida começa a se irritar, porque a bola não para dentro do campo. Mas vai melhorar, acredite. Sérgio Manuel. Rodrigo, na boa, para partir com ela dominada, preferiu o lançamento para o Zé Carlos. Presenteou o Moisés, que afasta o perigo. Rodrigo teve que se esforçar, mas não conseguiu evitar, não, a saída pela linha lateral. Portanto, o Botafogo permanece no campo de ataque. Rodrigo se apresentou, recebeu para virar na área. Valdir e Zé Carlos por lá. Bem o Flávio. Sérgio Manuel ficou com o rebote e errou. Colocou nos pés do Rodrigo, que agradeceu e vai embora. Errou também o Rodrigo. Marcelinho. Rodrigo. Zé Carlos está se enfiando, o Valdir também. De novo, Flávio no corte. E no rebote, direto pela linha de fundo. Só tiro de meta para o Vitória cobrar. E o Atlético do Paraná faz o seu primeiro gol em cima do Internacional de Porto Alegre. Atlético Paraná, esse um Inter, zero. Péssima fase do Inter também. Luta. E a proteção de Moisés. Sai lá o goleiro, pega. O Oliveira, a má campanha do Vitória esse ano, talvez tenha um motivo. O clube vendeu três jogadores importantes do elenco. O Petkovic, que foi para o Veneza da Itália. Que era o goleador da equipe e que também é o cérebro do time. Além do Esquerdinha, que foi para o Porto. E o Matusalém, em relação a um jovem jogador. Que foi negociado para o futebol suíço. E com isso o time ficou apenas com um time bem jovem. Agora o Vitória aqui na... Olha aí, ó. Zé Carlos fez o break. Fica sem espaço para cruzar. O Sérgio Gomes encosta. O passe sai mal feito. O Vitória recupera e vai para o contra-ataque. Manuel. Lá pelo meio, tuta. Conseguiu chegar o tuta. O jeito foi virar o jogo. Baiano. Carregou, entregou para o Arthur. Desarmado o Arthur. Foi na bola o jogador do Botafogo. Lançamento cumprido do Rodrigo. Vai encontrar Zé Carlos aqui pela ponta direita. Valdir fica no comando de ataque. Rodrigo também se apresenta. É para ele? Não. Seria se o Flávio não estivesse lá. Feito um xerife. Subiu. Arthur! E meteu a cabeça para afastar. De novo o Flávio. Tentou despachar. Chutou contra as costas do Sérgio Manuel. A bola espirrou. E o lateral é do Vitória. O Vitória. O Vitória faz 2 a 0. 2 a 0. Confirmando a sua ótima fase. Vai partindo para a sexta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. 2 a 0 com o Ricardinho. Vamos acompanhar a descida do Vitória. Leandro aparecendo bem aqui pela ponta esquerda. Duta está lá na entrada da grande área. Mas quem subiu foi Clóvis para recuar no toque de cabeça para o goleiro Wagner. Aí, portanto, Ricardinho. 2 para o Corinthians. 0 para o Juventude em Caxias. Aqui, barradão. 0 para o Vitória. 0 para o Batafogo. Leandro. E bola para frente. Manuel. Veio buscar. Bastante pressionado ali na linha lateral. Pelo zagueiro central Sandro. Leandro faz a reposição. Arthur. Cercado por dois. Virou. Por ali o Vitória tem Baiano. O Tassilio acompanha. O Baiano vai carregando. Lá pelo lado direito. O Tuta se enfiou. Pediu mais Pantoc. Chegou primeiro na bola. Cresceu outra vez a equipe baiana. Arthur. Em cima dele estava o Sérgio Gomes. Por isso a conclusão saiu longe do gol do Wagner. Orlando Duarte. 22 minutos do primeiro tempo. 0 a 0. E o Botafogo joga com inteligência. Ele joga tentando diminuir a cadência e a velocidade do Vitória. Ele marca com correção. O Júnior até agora não decepcionou. Ele está marcando especificamente um jogador do Vitória. Vitória tem um ponta. Um número 11 que joga pela esquerda. Mas o Botafogo está sabendo deslocar seus homens de marcação. Está descendo com velocidade e habilidade. Isso complica as pretensões do Vitória. É um jogo movimentado. Até agora de técnica razoável. Mas muito movimentado. Oliveira Andrade. Leandro. Cercado pelo Marcelinho. Conseguiu tocar. Fernando. Girou lá no meio. A bola passou pelo Arthur. Domínio do Manuel. Já abriu. Baiano se apresenta para levantar na área do Botafogo. Sandro meteu a cabeça. Tirou da zona do perigo. Mas só parcialmente. De novo vitória. Arthur para Baiano. Cruzar. Bateu muito por baixo. Apenas tiro de meta. E o Internacional empata o jogo com o Atlético Paranaense. Agora um para o Atlético. Um para o Internacional. Em campeonatos brasileiros. Vitória e Botafogo estão desempatando hoje. Em 16 jogos. 5 vitórias do Vitória. 5 vitórias do Botafogo. 6 empates. Marcando-se aí. 42 gols. 20 para o Vitória. E 22 para o Botafogo. Sempre muito equilíbrio, Oliveira. Glovis. Tem um pouco mais à frente. Aperto pela ponta esquerda do Sérgio Manuel. Prendeu. Cercado. Agora sim ele toca para Sérgio Manuel. Rodrigo. Deixado atrás com o Marcelinho. Pois não? Aqui o técnico Torres parece não muito contente com a equipe, Torres. Não muito contente com a equipe. Pô, brincadeira isso aí, pô. Não dá nem para falar. Não sei nem para falar para você. Curta e Grosso. Falta o que, equipe Torres? Falta tudo, pô. O time que está na situação que o nosso está jogando, com essa disposição, não vai ganhar nada. Pode ir na igreja do Botafogo. Um milhão de vezes pedir. Não vai. A gente perde. Vamos jogar com atenção. Tocar bem a bola. Jogar com determinação. E nada disso você está vendo aí, pô. Aí o desabafo do técnico Carlos Alberto Torres é o repórter Adson Coutinho. E você pode sentir também que com 24 minutos de jogo apenas, olha aí, ó. Olha aí a puxada do Manuel. O Lásporeto jogou longe do gol do Wagner. Mas com apenas 24 minutos de jogo, está completamente rouco o nosso Carlos Alberto Torres. E tanto que ele já gritou, que ele já falou com a sua equipe. Bandi e você, novos caminhos. E aí, Orlando Arte, o que é que tem a dizer a respeito do desabafo do Carlos Alberto Torres? Bom, todo mundo sabe que ele é passional, né? Tanto que ele está rouco já. Não é bem assim. Vitória não está morto. Joga em casa. Joga com os mesmos problemas do Botafogo. Necessitado de Vitória. Botafogo vai cumprindo sua missão. E até acredito que esse negócio do Botafogo tocar a bola para diminuir a velocidade do adversário é um expediente inteligente. Agora, falta o arremate, é gol? Falta. Falta o melhor cruzamento? Falta. Mas nós não sabemos que, tecnicamente, é um jogo de alto nível. Sabemos que é um jogo de muita movimentação. E quem errar, paga caro. Agora, o Botafogo não está morto no jogo, nem o Vitória. É um jogo equilibrado. Tuta. Apareceu o Pen Júnior. Dando cobertura ali. Deixa atrás com o Sandro. Pressionado. Conseguiu abrir. Sérgio Gomes domina aqui pelo lado direito. Rodrigo. E a bola para fora no toque de cabeça do Otacílio. Não chegou a sair, não. Agora está marcando lá o Dacildo. Falta contra o Fogão. Vai aparecer do Leandro, recolhendo a bola. Já cobrou, toquinho curto. Voltou para o Moisés. Flávio vai tentar a saída pelo lado direito. Baiano encostou, pediu, recebeu. Já cruzou a linha que divide o campo. Mas o Arthur atrasa. Manda a bola de volta para a defesa. Flávio, Otacílio. Tentativa de abertura nos pés do Sérgio Manuel. Que engrossada do Otacílio. E a torcida vai se irritando. Vai crescendo a irritação também da torcida do Vitória. Sérgio Gomes. Leandro marca a distância. O Sérgio consegue tocar. Zé Carlos. Ninguém entra na área. E aí falta do Marcelinho. É o que está marcando o Tassil do Mourão. Quando puxava o contra-ataque, Manuel. Reveja, no detalhe para você. Fernando, Fernando. Ouça aí ao fundo o protesto da torcida. Não deu para entender o que é que quis fazer o Fernando, né? Wagner manda para frente. Valdir. Porque o Atro viu falta do Valdir. Enquanto ele dominou, deu uma deslocada no jogador do Vitória. O Tassil dá o de frente para o lance. Flagrou, marcou. Veja a galera. Galera, rubro negra de Salvador. Vai partido o Rodrigo. Lá pelo lado direito. Chega ao campo de ataque. O lateral, o Arthur. Bom lance do Arthur, hein? Rodrigo bateu no chão. Wagner ficou espiando. Ela passou. E saiu. Veja outra vez. O Júnior acompanhou e deixou chutar. A verdade é essa. Vai tomando distância a Wagner. Sem muita pressa. E bola para frente. Aparece o Rodrigo. Cortou na metade do campo pelo Vitória. Manuel um pouco mais à frente pediu. Mas em cima dele estava Pandocchi fazendo a carga. Colocou o Manuel no chão. Mais uma falta marcada. Veja aí de novo. Vai bater o Vitória. Lá vem bola para a área do Botafogo. 28 minutos do primeiro tempo. O 0 a 0 no placar do Barradão. Tuta está lá. Chega também o Flávio. Que é bom cabeceador. Mas melhor do que ele foi o Sandro. Que tirou da zona de perigo. Repõe o Rodrigo. Bandeira está marcando o impedimento. Dois homens impedidos. Manuel e Tuta. Band e você. Novos caminhos. Já ajeitou lá o Wagner para a cobrança do tiro de impedimento. Bate forte na bola. O goleiro do Botafogo passou pelo Otacílio. Valdir conseguiu amortecer. Pôs a bola no chão. Bonito corte do Valdir. Tirou o Otacílio da parada. Tocou bem para o Sérgio de Manoel. Para a tabela. Quem chega lá pelo lado esquerdo. Clóvis. Só que a bola fez uma curva. E fugiu. De qualquer tentativa de domínio do Clóvis. Júnior. Chegou rascando no campo de ataque o Júnior. Vai se aproximando da grande área. Trombou com o Arthur. Caílio pediu a falta. O Dacílio disse que não houve nada. O Arthur entrega para Baiano. Armar a descida do Vitória. Só que ele é pressionado na saída de bola. Dois em cima. Mas achou o espaço. Tocou. Os jogadores do Botafogo estão dizendo que a bola saiu pela linha lateral. Mas o Dacílio mandou seguir. Manuel. Ele quis escorar para o Fernando que vinha de trás na corrida. só que não houve ao certo. Oliveira, um detalhe. Hoje aqui estão em campo as duas piores defesas do Brasileirão. O Botafogo levou 22 gols em 7 jogos. Uma média muito alta. E o Vitória levou 13 gols em 6 jogos. As duas piores defesas do campeonato. Em relação ao rebaixamento, esse ano todos sabem que ele vai ser definido por uma média de pontos dos dois brasileiros. 98 e o desse ano. O Botafogo agora tem a pior média entre os 22 gols. E a Ponte Preta faz 1 a 0 no Botafogo em Ribeirão Preto. 1 a 0. São os jogos desta noite pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians 2, Juventude 0 em Caxias. O Atlético e o Internacional vão empatando 1 a 1. E o Botafogo perdendo em Ribeirão, em casa da Ponte Preta. Mais uma falta marcada lá pelo Dacildo. Vai cobrar o Vitória, pertinho da linha que divide o campo. Bola rasteirinha para Manuel. Baiano. Rodrigo se apresenta, recebe pela ponta direita. Bem marcado, devolveu para o Baiano. Ele levanta, Wagner. Se antecipando ao centroavante, Tuta. Saiu com toda a segurança. Wagner que é sem dúvida alguma um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Vai reclamar falta o Rodrigo. Não marcou não. Vai seguir o jogo. Jogadores do Botafogo na bronca com o Atos Cearense. Arthur. Manuel, boa bola para o Tuta. Rolou, Arthur, invadiu. Caiu lá. Claro que o torcedor vai pedir pênalti ao lance para a gente rever. Eu achei que ele forçou. Veja aí, Orlando, no detalhe. A 9 pênaltis. O jogador do Botafogo saiu com a bola dominada. Ele estava atrás e aproveitou a viagem. Atirou-se ao solo. Aliás, a falta foi dele sobre o jogador do Botafogo. É, ele se jogou nitidamente. Não houve nada, não. Certo ato do jogo. O Botafogo tem a posse de bola. Zé Carlos passou mal. Passou mal para o Rodrigo. Botacilho não sentiu que tinha ladrão. Era o Marcelinho. Quase que se complicou. E aí o Leandro, quando matou, já estava fora do campo. O arremesso é do Alvinegro Carioca. Com 0 a 0 no placar aqui no Barradão. Com 32 minutos do primeiro tempo. E depois de vitória e Botafogo, a bola não vai parar na Band, não. Você vai curtir os melhores momentos de São Paulo e São Lourenço. Olha lá o Zé Carlos. O atroviu falta. O empurrão. E o jogo está parado mais uma vez. Aliás, 32 minutos. Não tivemos nenhuma oportunidade de gol. Nem do Vitória, nem do Botafogo. E o jogo muito parado, como você estava dizendo. Porque as faltas se repetem. E até é surpreendente. Até que a arbitragem do Zacilda é uma arbitragem normal. Bem dentro do espírito do jogo. Os dois precisam ganhar. Os dois estão lutando, mas exageram às vezes. Olha o Rodrigo aí. Bom lance. Girou bem. Sérgio Manuel escorou. Baldir passou lotado, mas conseguiu se recuperar e abrir. Lá vem bola outra vez. No cruzamento do Clóvis. Cortou o Baiano. E aproveita o Marcelinho. Faz a abertura para o Rodrigo. Não conseguiu chegar o Rodrigo. Melhor do que ele no lance. Leandro. E bola para frente. Manuel. Está jogando o recuadro. Está aqui atrás o Manuel. Acabou errando também. Sandro. E o presidente do Vitória, o Paulo Carreira, ele assiste o jogo num camarote que fica aqui em cima da nossa cabine de transmissão. E o que ele grita, o que ele siga o tempo todo, é muito mais do que você pode imaginar. Muito mais que o Cerezo, que o Carlos Alberto Torres junto. Aí a chegada do Botafogo passou pelo Rodrigo. Atrás dele estava Flávio. O Flávio marcando bem para tirar a bola da área do Vitória e lançar longo. Responde no toque de cabeça o Sandro. Marcelinho ali pelo meio. Ajeitando para Sérgio Clemente. Sérgio Gomes. Não saiu não. Está valendo. Bom lance. Bom lance do Zé Carlos. Limpou. Invadiu. Deixou para o Sérgio bater no chão. Se passasse o Valdir, estava lá dentro da pequena área para concluir. Trabalhou bem a defesa do Vitória mais uma vez. Rodrigo. Estava adiantado. Acabou complicando. Rodrigo. Rodrigo do Botafogo para a batida. E a grande defesa do Fábio Costa. Voou bonito. Foi lá no ângulo. E meteu na linha de fundo. Cedendo esse escanteio. Você está revendo aí na imagem da câmera que está ali atrás do gol da equipe baiana. O Rodrigo do Vitória complicou. E o Rodrigo do Fogão não bobeou não. Quase que meteu na rede. Foi a primeira oportunidade de gol neste primeiro tempo. O Orlando Duarte já havia ressaltado isso. Sérgio Manuel. Bateu o escanteio ali no primeiro pau. Baiano mergulhou. Tirou. Voltou para o Sérgio Manuel. Mas com muita força ele acreditou. Só que acabou saindo. Band e você. Novos caminhos. Marcelinho. Vitória está uma catástrofe. Ele está pedindo para tomar gol. Está errando o passe. Não tem mais a mesma disposição. E o mesmo acerto na marcação. Oliveira. Rodrigo. Girou, mas girou mal. Arthur. Vai embora o Arthur. Com ela dominada por dentro. Mais um erro de passe. E o Manuel fica reclamando lá com o Dacido. Que houve falta. Não houve nada. Absolutamente nada. Quer dizer, o time está mal. E aí tenta jogar a culpa no árbitro a todo instante. Valdir. Tentou arrumar no toque de calcanhar. Flávio. É o melhor homem da defesa do Vitória. Sempre em cima. Sempre marcando presença. Ele é uma grande figura da defesa. O Flávio tem 24 anos. Ele foi formado aqui mesmo. Nas instituições de base do Vitória. Olha a sobra de bola. Com o Baiano. Lá pela ponta direita. Cortou. Faltou pé esquerdo. Por isso mais um corte. O cruzamento. O Bandoque respondeu. E depois a bola. Parou nas mãos do Wagner. Estão reclamando lá um recuo do Sandro. É um lance para a gente ver outra vez. Na verdade o Globes. O Bandoque responde. E aí. O Globes não aparece na imagem. Aqui no banco muita reclamação. Todo mundo garantindo. Que o Globes não teve a intenção de atrasar a bola para o Wagner. Parece que nesse tipo de falta o que vale realmente. Que implica a marcação da falta. É a intenção do jogador. No primeiro momento eu tive a sensação de que a bola bateu nele. Sem querer espirrada para a sorte do Botafogo. Parou nas mãos do Wagner. Mas não foi assim que interpretou a arbitragem. A minha opinião é a mesma que a sua. O bate no jogador do Botafogo vai ao goleiro. Não é que o goleiro jogou. A regra nunca fala, viu? A Cotinho. Nunca fala em intenção. O que vale é fazer ou não fazer. Ele fez. No nosso caso vamos verificar. A bola bate no jogador do Botafogo. E ele defende. Ainda aí deu para ver de longe que pode ser repetido. Para verificar se ele teve então essa disposição. De jogar a bola para o seu goleiro. No meu entendimento não. No meu entendimento. Mas o árbitro tem determinado. Vejam só que não houve. Não houve nada nesse lance. Que justificasse. Ele está tentando jogar a bola para fora. Ele está tentando jogar a bola para fora. Desarmando o jogador do Vitória. É assim que eu vi. Bem. Está marcado. E o Vitória vai bater com 38 minutos. De jogo no primeiro tempo. Tem aí uma ótima chance. Para tirar o zero do placar. Fica na expectativa. A torcida rubro-negra aqui no parradão. Torcedor do Botafogo evidentemente faz figa. Torce contra uma barbaridade. Vamos ver o que acontece. Zero a zero. Vai bater o Vitória. Baiano está ali pertinho da bola. Ergue lá o braço da Silva. Indicando a cobrança em dois lances. Portanto o Baiano deve apenas rolar. Para o Rodrigo concluir. Vamos ver o que acontece. Não está valendo não. Vai mandar repetir da Silva do Mourão. Está certo. O jogador do Botafogo já estava em cima da bola. Ele tem que ficar a 9h15. Se não tem 9h15, dá a linha mais próxima à linha de fundo. Quer dizer, ou em cima da linha da meta ou em cima da linha de fundo. Vai se repetir o lance. Baiano rola para a conclusão do Fernando. Bateu com toda a força. Linha de fundo. O Dacildo está dando tiro de meta. E pareceu que houve um desvio lá. Não pode ter marcado só tiro de meta. Não, não. Marcou o escanteio. Está certo. Escanteio pelo lado direito. Vitória bate. Empurrado pela torcida. Arthur tentou. Clóvis chegou junto. Não conseguiu tomar. E agora faz a falta lá na linha de fundo. Mas a bola saiu. E o Bandeira está sinalizando lá. Escanteio. E o Fernando vai para a nova cobrança. Vai tomando posição o Fernando. Moisés e Flávio na área. Insiste o Vitória. Marcelinho gira tentando ligar com o Zé Carlos no campo de ataque. Houve o corte. Manuel pega com liberdade pelo lado esquerdo. Mas já levou lá para o meio. Entregou para o Fernando. De volta para o Manuel. Limpou a frete do Bandó. Caiu. Na chegada do Rodrigo. E o da Silva está marcando mais uma falta contra o Botafogo. Realmente o Rodrigo empurra o jogador do Vitória. Distância agora é grande. Mas se tiver um batedor bom aí. É claro que o tiro pode sair direto. Wacker está preocupado. Passamos de 40 no primeiro tempo. 0 a 0. Vai se arrumando lá o Baiano. O Fernando também próximo da bola. O Rodrigo fica aberto lá pela ponta direita. Pode pintar uma jogada ensaiada. A barreira é formada na linha frontal da grande área. Toma a posição o Fernando. Partiu direto. Desviou a barreira. Linha de fundo. Escanteio. Agora pelo lado esquerdo. Vai bater o Baiano. Lávio na área. Arthur também. Aí o desvio. Apareceu bem. Sandro aliviando lá dentro da pequena área. Salvando o Botafogo. Insiste o Vitória. Um pé de ganho ali. O Botafogo rouba a bola e tenta ser rápido no contra-ataque. A defesa baiana está desarrumada. Rodrigo. Ainda ele. A bola passou. O Rodrigo não. Porque o Rodrigo do Vitória apelou feio. Quando sentiu que a progressão do seu xará ia ser perigosa. Não teve dúvida. Matou o lance com falta. Você está revendo aí como foi. 41 e 37. Zero a zero. O gol não saiu. Mas o torcedor está soltando aqui o seu rojão. Ele está esperando o gol. E não saiu porque as equipes não tiveram capacidade. Marcelinho. Marcelinho. Bandi e você. Novos caminhos. Vai atacar o Botafogo com o Sérgio Gomes. Já entregou para o Rodrigo tentar pelo meio. Becou. Chamou para o pé esquerdo. E engrossou total. Você não filmaria isso para mostrar como é que se joga o futebol. Eu ia dizer que não pode um chute mesmo para um jogador profissional. E numa partida em que no primeiro tempo, a despeito das boas defesas. Das defesas. Os dois times não criaram oportunidades. Houve esse lance agudo do Vitória. Que também não teve capacidade de transformar em gol. E houve o lance do Rodrigo. Que foi a grande defesa do Fábio Costa. É pouquíssimo para o primeiro tempo de Botafogo e Vitória. E só isso já mostra porque os dois times estão tão mal colocados. Botafogo joga no campo contrário. Agora está chovendo. Isso vai dificultar ainda mais as duas equipes de fixar-se no gramado. Quem tiver melhor capacidade pode chegar a um gol e amenizar a sua situação. Mas quer um jogo ainda fraco tecnicamente? Ah, lá isso é, Oliveira. E aí, os guarda-chuvas voltam a ser abertos aqui no Parradão. De novo a chuva em Salvador. Que foi muito forte no final da tarde, começo da noite desta quarta-feira. Mas agora está uma chuvinha leve. Inclusive, me parece passageira. Olha o Arthur. Eu vejo o lance do Arthur lá dentro da grande área do Botafogo. Oliveira Andrade, aqui o técnico. Torres, como vai ser o papo no vestiário? Eu nem sei. Na hora que vai sair um monte de troço aqui. Vai ter bronca? Pô, brincadeira. Um time que está em último lugar, como o nosso. Lutando para sair do rebaixamento. Pega um adversário que está doido para entregar o ouro. A gente consegue jogar pior que eles, pô. Trocadíssimo Carlos Alberto Torres. Vai sobrar para todo mundo no vestiário daqui a pouquinho, porque já são 44. É. Estou lá na linha de fundo dessa bola. E o torcedor... É, o Vitória está tendo, Oliveira, está anotando isso, uma oportunidade da finalização de média distância. A marcação agora não está sendo bem feita pelo Botafogo. E com essas finalizações, o Vitória vai criando o ânimo de novo. Porque ele começou bem, caiu, cresceu o Botafogo, mas sem finalização. Caiu também, cresce agora o Vitória. Esperamos que o segundo tempo seja muito melhor. E nada a dizer contra o Francisco Dacil do Mourão. Graças a Deus, hein, Oliveira? Olha o Valdir, brigando, ganhando a parada, entregando para Rodrigo. O Zé Carlos já se enfiou lá na área para esperar, mas o cruzamento não saiu. Sérgio Gomes veio de trás no apoio, entrega de volta para o Rodrigo. Dois na marcação. Vai forçando o Rodrigo, vai tentando invadir a grande área. Até ali, tudo bem. Aí apareceu o Otacil e acabou com a festa. Na sequência, bateu no Otacil do Mourão, voltou para o Rodrigo e ele não soube como aproveitar o presente do árbitro. Segunda vez que a bola bate no Otacil. Como ele está se posicionando mal? Luta. Não pode elogiar o Otacil. Ele está se colocando assim, de uma intermediária na outra pelo meio. Ele não está correndo em diagonal, que é o que recomenda a arbitragem. Ele está mostrando um cartão agora para o jogador do Botafogo, porque agarrou o adversário. Eu pude até mostrar o vermelho. Mas claro, está aqui. Vamos contemporizar, Oliveira. Oliveira, o cartão foi para o Júnior, na lista 14, que o acréscimo é de dois minutos. Vai terminar com 47, o primeiro tempo aqui no estádio Manuel Barradas, na cidade de Salvador. Com chuva leve neste momento. 45 e 45. Frontal ao gol do Wagner, vai bater Baiano, mas o Fernando é quem toma a distância e parte, hein? Chupel. O Fernando, a bola bateu na barreira. Ele mesmo reaproveitou o rebote. Rodrigo, na briga com o lateral esquerdo, Clóvis, conseguiu cruzar. Desvio, linha de fundo, mais um escanteio para o fogão, para o Vitória bater pelo lado direito. Aí a cobrança, o desvio de Arthur e o Wagner. Espetacular no canto esquerdo, para cortar de novo pela linha de fundo, você vai rever. Protegido ali pelo Marcelinho, o voo do Wagner. E o Júnior está caído. Assistido lá pelo Wagner, o Dacildo vai ver o que está acontecendo com o Júnior, que entrou neste primeiro tempo, substituindo o Heiter, que saiu machucado. É, logo após o corner, ele dividiu ali, se não me engano, com o Rodrigo, do Vitória, e caiu sentindo muitas dores ali, na região do Abidónio. Chuva agora aumentou. Agora está chovendo forte. Vai terminar o primeiro tempo. 47 minutos, 45 segundos. Claro que ele vai acrescentar um pouquinho mais, por causa dessa paralisação, em função da contusão do Júnior. Pode ser a última chance do Vitória no primeiro tempo, o Rodrigo, Rodrigo, a bola fez uma curva, mas não saiu por trás do gol, não. Manuel. Fernando encostou, mas a bola não chegou para ele. Vai apitar o Dacildo, termina o primeiro tempo. Zero para o Vitória, zero para o Botafogo, e as vaias da torcida. Leandro Augusto, sai o Clóvis do Botafogo, e a bola está em jogo, está valendo, vamos para o segundo tempo. 0x0 o placar do primeiro tempo. Bola recuada ali pelo Bandoc, no toque de cabeça, para Lagner. Cair e encaixa, sem nenhum problema. Aí você está vendo, Leandro Augusto, com a camisa número 15. É um bom jogador. Assim como me parece, ser um bom jogador, pelas informações que a gente tem, esse Cláudio, que você vê aí, recebendo na entrada da grande área, mas na hora de finalizar, estava pressionado pelo Sandro. Por isso o chute saiu fraquinho, fraquinho. É um bom jogador. Os contatos que a gente teve hoje, com os torcedores do Vitória, deu para sentir. Há uma bronca aí, muito grande, com relação ao pouco aproveitamento, desse jogador Cláudio. É o Cláudio que é cearense, tem 20 anos, e foi formado aqui mesmo, nas divisões de base do Vitória. E o Leandro Augusto, ele tem 21 anos, e é do Joinville, está emprestado a Botafogo, até o final do ano. Sérgio Manuel, chegou rasgando ali, bateu para trás, o Sandro devolve. Júnior, bateu direto, pegou lá o Fábio Costa, goleiro da equipe baiana. 0x0 é o comecinho do segundo tempo. Júnior, jogou lá o Fábio Costa. Amém. Amém. Zero para o Vitória, zero para o Botafogo, Leandro Augusto. Errou completamente o Alves, chutando ali na linha intermediária. É sangue novo no time do Botafogo, pelo menos ele tentou. É, a torcida já pôs os imbatíveis de ponta cabeça, ó. Aquela faixa atrás do gol. Ninguém é tão imbatível para aguentar. E a outra faixa também está de ponta cabeça, todas. Estão todos contra a paixão local que é o Vitória. Rodrigo ataca, boa bola para Cláudio, ele faz a abertura. Baiano recebe aqui pela ponta direita. Faltou capricho no cruzamento. Passou por todo mundo e ficou com o Sérgio Gomes lá do outro lado. Encostou o Leandro, pediu. Chegou para lá, para cá, tirou do Arthur e virou o jogo. Sérgio Manuel. Aí, Marcelinho. Recua um pouquinho mais até Pandoc. Pressionado por dois, Tuta e Cláudio. Mas conseguiu entregar para o Júnior. Dali o passe pelo alto para Sérgio Manuel, ficou mais para o Rodrigo. Marcelinho conserta pelo Botafogo, manda para o campo de ataque. Flávio responde pelo Vitória. Júnior aparece, mata, põe a bola no chão e entrega para Pandoc. Outra vez o Júnior. Na frente, Rodrigo. Partiu o Valdir, partiu também Zé Carlos. Ele rolou, tocou de ladinho para o Leandro. Augusto limpou, bateu. Bola difícil, mas Fábio Costa estava lá e encaixou. Veja outra vez. Boa chegada do Leandro. Voltou um pouquinho mais de força na conclusão. Pandoc. Sandro. Faz a distribuição para quem? Ninguém do Botafogo por ali. Tranquilidade do lateral esquerdo, Leandro. Moisés. Esticou para o Arthur que passou lotado. Atrás dele estava o Sandro. Boa bola, boa bola para Rodrigo. Na dividida, ganhou a parada o Rodrigo do Vitória. Duta. Vai para o contra-ataque. Demorou um pouquinho. Até girar o corpo é um jogador muito pesado. Chegou a marcação. Fernando. Arthur lá pela ponta esquerda. O Tuta se enfia. Leandro vai cruzar. Tuta. Esticou a perna e não alcançou. Para tirar do alcance do Wagner, era só encostar o biquinho da chuteira. Deu sorte. Deu sorte o Botafogo nesse lance. Valdir. Não conseguiu puxar o contra-ataque. Vem de novo Vitória. Pressionado, empurrado pela torcida. Cláudio. Kiko. E quase traiu Wagner. Mas é um goleiro esperto. É bom. E ele fez a defesa que você está revendo aí. Pressão total do Vitória neste começo de segundo tempo. Leandro Augusto. Dividiu. Ganhou a parada. Você viu mais uma vez por outro ângulo. A defesa do Wagner. Na sequência falta. E o Vitória não cobrou ainda não. Não está valendo. Agora sim vai valer. Fernando. Tuta. Em cima dele estava o Sandro. Fernando. Tuta outra vez. Tentou invadir. Trombou. Lá atrás. Pandoque na cobertura. E na continuação, Sérgio Manuel. Falta. Pegaram o Valdir. Eu não entendo essa alteração da retirada do Clóvis. Para colocar o Sérgio Manuel como marcador. O Sérgio Manuel tem habilidade para ir ao ataque. Botafogo aceita um vazio. Dá de presente um vazio para o Vitória. Só que o Vitória até agora não deslocou ninguém para a ponta direita. Para tentar alguma coisa no setor. Ou ala direita como chamam alguns inventores. Oliver. É. O Sérgio Manuel era a irritação. Uma das irritações do Carlos Augusto Montenegro. Ele disse em uma das suas entrevistas. Eu não entendo o que é que o Sérgio Manuel fica fazendo na lateral. Quer dizer. Vai continuar a irritação. Distribuição do Otacílio. Tuta. Marcado pelo Bandoc. Conseguiu se livrar. Tentou cortar. Ainda o Tuta. Bandoc. Bandoc. Recuperando-se no lance. A bola bateu nele. Espirou e saiu lá pela linha lateral. Vai crescendo. Vai aumentando o volume. O domínio. A equipe do Vitória. Leandro. Tentou recuar para o Otacílio. Houve novo desvio lá. Vai para a reposição. A equipe baiana. 0 a 0 no placar do Barradão. Para você ao vivo as emoções do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta ganhou do Botafogo. 1 a 0 em Ribeirão Preto. Opa. Valdir está impedido. Marca bem o Badeira. O Corinthians vai batendo o Juventude debaixo de um tremendo nevoeiro na cidade de Caxias. 2 a 0. Um gol de Nenê. O outro do Ricardinho. Atlético Paranaense. E Inter. 1 a 1. Aqui 0 a 0. Baiano cruzando. Bandoc. Meteu a cabeça. Tirou lá na entrada da grande área. Vai embora. Vai embora o Botafogo. Sai bem no contra-ataque. Rodrigo. Achou com ele Flávio. É um bom zagueiro. E ganhou mais uma pela equipe baiana. Leandro. Aproveitou o rebote. Ficou. Com ela lá pela lateral esquerda. Quando girou no meio pro Tuta. O Tuta foi desarmado. Mas ele acreditou. Veio aqui no campo de defesa. E roubou novamente a bola para o Vitória. Já entregou para o Rodrigo. Tuta. Se quiser tem o Cláudio. Preferiu o Rodrigo. Que vinha na velocidade. E a falta dura do Sérgio Manuel. Esticou a perna. Deu aquela travada. E toma cartão amarelo. 11 do fogão. Aí os dois zagueiros do Vitória. Já a caminho. Para a área do Botafogo. Para tentar ali. Uma cabeçada. É realmente um lance que preocupa. O goleiro Wagner. Preocupa a torcida do Botafogo. É uma ótima oportunidade para o Vitória. A torcida já se assanha. Nas arquibancadas do Barratão. Um pouco mais calma nesse segundo tempo. Depois de muito protesto no primeiro tempo. Realmente. Veja aí. Que oportunidade. A imagem mostrou. Três na barreira que era o Wagner. Júnior, Leandro Augusto e Sérgio Manuel. Fernando e Baiano próximos da bola. Partiu Fernando. Colocadinho. Colocadinho. Gol. É do Vitória. Na cobrança da falta. Fernando aos oito minutos e trinta. e aí a festa do técnico Tominho Cerezo botou pra fora finalmente aquele grito de gol você está revendo aí e vai ver mais uma vez, por outro lado agora na imagem da câmera que está ali atrás do gol do Wagner aquele mergulho do Flávio ali acabou com qualquer possibilidade de defesa do Wagner você tem razão, ele não precisou fazer nada nem tocar na bola, o gol foi do Fernando e você dizia também, e o nosso telespectador está vendo que não adiantou nada a bronca do Botafogo Botafogo veio diminuído Botafogo veio encolhido Botafogo veio sem nenhuma inspiração o que aconteceu? Pra jogar no contra-golpe, não precisava nenhum tipo de bronca, o Botafogo deu espaço Vitória aproveitou o sustrato e o que muito entusiasco vai à frente a situação está mais dramática ainda para o Botafogo vai ter que jogar muito, Oliveira Júnior e Oliveira, o técnico Torres aí vai mudar outra vez a equipe vai sacar do time o camisa 10 Rodrigo e colocar o 16 Leonardo que é homem de armação entre o meio-câmbio e ataque que vem dos juniores do Botafogo vai queimar a última alteração o técnico Carlos Alberto Torres o Botafogo parte olha o Rodrigo ali, pode ser a última participação dele no jogo ficou sem a bola mas deu só aproveitou o Sérgio Manuel bateu direto, jogou longe, longe, longe do gol do Fábio Costa sem nenhum perigo o Dacildo já está autorizando ali a mudança vai sair Rodrigo vai entrar o Leonardo com a número 16 vai direto para o vestiário Rodrigo nem olhou para o Carlos Alberto Torres e o jogo recomeça não adianta falar nada enquanto nós não notarmos a que veio o Leonardo a primeira alteração do Carlos não foi boa a de tirar o Clóvis vamos ver se deu certo agora Rodrigo obrigado muito pelo lado direito já entregou para o Baiano pediu de volta na frente o Rodrigo vamos ver se consegue chegar chega junto o Júnior passou, dividiu, ganhou o Rodrigo cruzou, ali estava Bandó que cortou parcialmente Baiano virou e o Wagner foi buscar na verdade foi o Cláudio que virou ali dentro da grande área você está revendo aí Cláudio que entrou neste segundo tempo pegou a sobra a bola parte no Bandó e aí o Wagner vai buscar grande defesa no canto direito tem esse canteio ainda para ser cobrado lá pelo lado esquerdo vai tomando posição Baiano subiu Sérgio Gomes para afastar e colocar agora pela linha lateral o time do Vitória botou fogo no jogo o time do Vitória poderia não fosse essa defesa maiúscula do Wagner chegar já a um segundo gol jogando olha lá o Rojão estourou na área isso aí é que o torcedor devia e atingiu o jogador do Botafogo nas costas é o Ferro Manuel não chegou a explodir né e o Dacil só pode chamar a atenção ali dos policiais para dar um reforço atrás do gol do Wagner nesse segundo tempo ele tem obrigação de pedir para os homens da polícia militar reforçarem ali atrás do policiamento bateu o Baiano o desvio do Arthur mas o Wagner estava bem colocado e pegou meteu a cabeça Flávio puta também de cabeça para ligar com o Arthur tomou a frente dele Sérgio Gomes e aí o Arthur fez falta bande você novos caminhos cartão amarelo Watson é cartão para o Arthur para o Arthur por essa falta que ele cometeu e mais uma falta está marcando ali o árbitro vai voltando lá o Arthur Botafogo cobrou Sérgio Manuel tem a poste de bola pelo lado esquerdo derrapou no gramado molhado do Barradão o Valdir depois tomou chega para lá e está sentindo fica caído o Valdir o jogo segue Leandro dali a distribuição pelo alto ninguém do Vitória fica tranquilo Sandro matou pôs no chão Valdir já se levantou já voltou para o jogo José Carlos um pouquinho de cabeça a sobra e a falta a dois passos da linha frontal da grande área é uma falta perigosa contra o gol de Fábio Costa já ouviu falar em lei de vantagem veja essa jogada jogador é derrubado sim é falta mas o outro vem pelo lado com muitas possibilidades de chegar ao gol do Vitória errou Tassildo que não leu ainda sobre a lei de vantagem é dali o Sandro bate com força e o Leandro e o Sérgio Manuel batem de forma mais colocada colocando a bola no gol adversário está mais para o Sandro Júnior e Bandó que estão se enfiando lá na barreira para atrapalhar tudo para bagunçar vai partir Sandro saiu a bomba não tinha autorizado não tinha autorizado o Tassildo que está mostrando o cartão para o homem base da barreira está lá olhando o número conferindo o Tassildo é o Moisés vai mandar repetir a cobrança vamos ver o que acontece zero para o Botafogo um para o Vitória no placar do Marradão e a chance é muito boa a chance é muito boa o gol do Vitória foi numa cobrança de falta quem sabe o gol do Botafogo também neste lance de bola parada Sérgio Manuel e o Leandro Augusto próximos da bola Júnior e Bandó que lá na barreira confundindo tudo atenção partiu o Sandro partiu a bomba Fábio Costa agora ele pegou ali na pequena área com toda a segurança é confirmado então aqui com o Juiz de Reserva Oliveira o cartão para o camisa 4 do Vitória o Moisés ok Rodrigo entregando para Otacílio Leandro pediu para sair lá pelo lado esquerdo o Fernando encosta recebe tem dois na marcação por isso ele vira o jogo procurando pelo Rodrigo que sobrava aqui pelo lado direito cortou Zé Carlos mas colocou a bola nos pés do Baiano e ele mandou para frente e ali o Vitória tem o Cláudio ainda o Cláudio vai ensaiando a finta levou o Sérgio Manuel do fundo cruzamento que é bom o Tartu e o gol Arthur faz 2 a 0 para o Vitória 16 minutos 45 segundos Arthur e a festa do técnico Toninho Cerezo mais uma vez para você primeiro a tentativa do Tuta ele estica a perna mas não consegue dominar para a sorte do Vitória porque se tivesse dominado essa bola aí não ia acontecer nada até ele girar o corpo ia chegar a marcação na sobra Arthur com muita convicção encheu o pé e meteu na rede do Hacker não há nada impossível no futebol mas pelo andar da carruagem o Botafogo vai amargar mais o resultado negativo está lutando? está está correndo? está está buscando? está mas cometeu muitos equívocos até agora equívocos na marcação equívocos no passe equívocos na finalização e por essa razão mesmo está perdendo o jogo e só uma modificação ampla e total do seu comportamento pode também alterar esse resultado altamente negativo Oliveira Andrade pois é Orlando e tem coisas no futebol que são incompreensíveis reclamava hoje o torcedor do Vitória porque é que o Toninho Cerezo não sai jogando com esse menino Cláudio que entrou agora no segundo tempo no lugar do Manuel e arrebentou com o jogo foi dele a jogada construída aqui pelo lado direito o cruzamento para o gol do Arthur Botafogo na área os tornavores às vezes tem razões que nós não entendemos essas razões eles são por isso mesmo treinadores como técnicos como técnico depois já complica tem jogador caído o jogo está um pouco está tranquilo o jogo mas agora atendendo o que você disse policial acho que vai lá no fundo onde está o goleiro Wagner que está sendo assim assediado mais de perto por parte da torcida do Vitória bem vamos aproveitar o jogo está parado aqui o carrinho está em campo para retirar me parece o Arthur depois dessa entrada aí que ele levou o Sérgio Gomes gol foi do Luizão cobrando o pênalti 3 a 0 Corinthians me parece liquidada a fatura em Caxias sexta vitória vai marcando o Corinthians no campeonato brasileiro oitavo gol do Luizão que é o artilheiro do campeonato o Arthur é o principal artilheiro do Vitória Oliveira ele marcou 4 dos 6 gols que o Vitória fez nesse brasileiro e há pouco saiu o cartão amarelo para o camisa 5 do Vitória o baiano nós estamos aqui claro acompanhando esse jogo do Vitória com o Botafogo 2 a 0 nada a contestar no resultado e ficamos aí fantasticamente impressionados com o Corinthians Corinthians não perde de ninguém bem aqui o Botafogo vai bater no escanteio o Arthur está fora o Vitória por enquanto com 10 homens ou já mudou aí o técnico Toninho Serias não né não não mudou não vai esperar uma palavra do médico cobrado o escanteio o Fábio Costa a bola fez uma curva quase quase deu uma traída lá no goleiro do Vitória e é novo escanteio agora pelo lado esquerdo Botafogo perde por 2 a 0 busca o seu primeiro gol Leonardo bateu aberto passou pelo Leandro Augusto Sérgio Gomes Marcelinho ficou para o Sérgio ele abriu corre atrás dela Marcelinho conseguiu chegar não deixou sair Valdir Valdir foi desarmado e o Botafogo permanece no campo de ataque cobrança do Marcelinho Valdir brigou mas deixou escapar Cláudio afasta pelo Vitória Sérgio Gomes Leandro Augusto apenas deu um tapa na bola Marcelinho deixou atrás com o Bandoc Leandro respondeu no toque de cabeça pelo Vitória mas tem mais Botafogo aí cresce o Botafogo pelo lado direito crescia Leandro apareceu cortou aí não conseguiu sair jogando e na sequência acabou se complicando um pouquinho mais porque fez a falta pegou lá o Leonardo o Dacildo marcou e o Botafogo vai levantar na área do Vitória buscando o seu primeiro gol Bandoc e Sandro já se enfiaram no meio da defesa para tentar dar o bote de cabeça dois na barreira pediu o goleiro Fábio direto direto pela linha de fundo Pandi e você novos caminhos vai a ter atacando o Botafogo atacando o Botafogo pelo lado direito Leandro Augusto ali no meio Leonardo cercado por dois devolveu para o Leandro Augusto a bola é levantada na área Valdir acredita corre atrás mas a bola corre muito mais do que ele e acaba na linha de fundo volta a chover forte a chuva vai e vem e o técnico Toninho Cerezo vai para a nova alteração a São Coutinho ele coloca em campo daqui a pouco camisa 15 Paulo Rodrigues quem sai Paulo? Leandro saiu o Leandro então a alteração aí sai o camisa meia dúzia Leandro entrando o Paulo Rodrigues que inclusive atuou contra o Vasco domingo passado no Rio 15 entrando no lugar do Leandro o Paulo Rodrigues e foi bem foi bem o Paulo Rodrigues volta contra o Vitória marcada lá pela ponta direita Sérgio Gomes está sentindo hein está sentindo vai se levantando ali lentamente o lateral do Botafogo Marcelinho está reclamando uma barbaridade e o Dacildo tirou o cartão do rosto aqui eu não tive certeza se ele mostrou ou não para o Otacílio sai aí debaixo de aplausos tímidos né o Leandro para a entrada do Paulo Rodrigues entra com toda vontade ali o Paulo Rodrigues Zé Carlos a bola escapou Baiano afasta tira da zona de perigo tuta seria nas costas do Sérgio Manuel para o Claudio bobeada bobeada do Sérgio Manuel saiu o Wacker bateu o Arthur para fora para fora que oportunidade desperdiçada ele volta lá balançando a cabeça se lamentando de um incrível erro o gol escancarado na saída do Wagner ele conseguiu perder agora o Sérgio Manuel que vacilo mas que coisa a fase do Botafogo realmente é das piores Orlando Duarte é o Botafogo está amargando ainda e não sei até quando vai esse amargor a perda da Copa do Brasil tuta que boa bola enfiada para o Baiano tem a chance pode fazer olha o rebote o gol aberto o gol aberto mergulhou lá Marcelinho para salvar o fogão cima do Botafogo vai para o contra-ataque vai tentando dar uma respirada vai tentando sair do sufoco está difícil está muito difícil Baiano luta passou por ele domínio do Paulo Rodrigues que acabou de entrar sangue novo está com todo o gás cruzou tirou Sandro e aí Sérgio Manuel vai lá evita a saída pela linha de fundo 2 a 0 retrato claro do que está acontecendo em campo Vitória está firme na marcação com dois zagueiros vão dar espaço para o Valdir aliás o Valdir nem é sombra daquele Valdir do Vasco do Atlético do Valdir apático do Valdir do São Paulo do Clube é um jogador que está bem facilmente marcado e o Botafogo que vai à frente desesperadamente já era para tomar o terceiro e o quarto gols Sérgio Gomes na área para o Zé Carlos passou por ele não passou pelo Moisés que desviou portanto é esse canteio para o Fogão cobrar pelo lado direito com 2 a 0 para o Vitória que já teve ótima chance para fazer o terceiro vai para a cobrança Leandro Augusto lá pelo lado direito Valdir Vandoc Sandro Sérgio Gomes e Zé Carlos na área tirou Moisés vai completar Paulo Rodrigues respondendo o Júnior pela equipe do Botafogo Zé Carlos amorteceu ali na entrada da grande área foi obrigado a recuar depois levou uma entrada dura o ato estava em cima de frente para o lance e marcou veja aí outra vez na chegada do Fernando por trás dando aquela calçada do Zé Carlos mais uma ótima oportunidade de bola parada Sandro Leandro Augusto e Júnior próximos da bola vamos ver quem bate está mais para o Sandro com a bola escorregadia principalmente vai partir uma bomba preocupado o goleiro Fábio Costa deixou a cobrança para o Leandro Augusto o Sandro a bola desviou na barreira e o Botafogo tem ainda escanteio pelo lado direito cobrado o escanteio Zé Carlos primeiro do que ele Fábio Costa no rebote Bandoc mas já tinha falta lá no goleiro o da Silva estava marcando Bandi e você novos caminhos o jogo está parado aqui o Fábio Costa contundido Flávio faz o primeiro do Juventude em Caxias três para o Corinthians um para o Juventude aqui o jogo parado o goleiro Fábio Costa contundido sendo atendido pelo médico do Vitória e não houve a falta do ataque do Botafogo o goleiro saiu desequilibrado foi contra o seu zagueiro enquanto o jogador do Botafogo estava atrás do lance o Nascido preferiu marcar porque aquilo vamos parar por aqui o Botafogo perde vítima dos seus erros da sua inoperância da sua incapacidade ofensiva o Vitória ganha porque teve um pouco mais de coração um pouco mais de raça e um pouco mais de acerto no segundo tempo o jogo do segundo tempo cresceu Vitória marca bem é uma constante no jogo e tem velocidade no ataque com três homens isso tudo complica a defesa do Botafogo Oliveira Andrade Sandro foi lá em cima para meter a cabeça na bola falta no Leonardo marcou o atro Zé Carlos sai da bola deixa a cobrança para o Sandro 2 a 0 vai ganhando a equipe baiana aqui no Parradão na capital baiana Bandoc abre para Sérgio Manuel levantou a bola passa pelo Valdir Moisés gira dá um balão levanta e pode fazer mais uma mudança já já o técnico Toninho Cerezo Leandro Augusto vai se aproximando da área do Vitória prende não tem com quem jogar chamou para o pé esquerdo na hora de bater estava em cima dele o Rodrigo Cláudio para puxar o contra-ataque com o Arthur Rodrigo aqui pela direita o Tuta lá pela esquerda ele preferiu o Tuta partiu o cruzamento olha o Rodrigo olha o Rodrigo pegou bateu de primeiro errou na sequência na sequência o Cláudio matou mas quando virou virou em cima do homem da defesa do Botafogo e Oliveira sai o Arthur técnico Cerezo coloca o camisa 16 Giancarlo do Vitória tirando o camisa 10 da equipe Arthur vai autorizar o Dacildo a mudança a plaqueta indica ali a saída do 10 o Arthur para a entrada do 16 confirmando por favor Adson Giancarlo Giancarlo aquele mesmo que andava pelo Fluminense é aquele que foi do Palmeiras foi do Guarani jogou no interior paulista e esteve ultimamente no Fluminense tem muitos quilômetros rodados mas é um bom jogador é mas tem torcedor chamando o Cereza de burro é só se o Arthur está meio desgastado fisicamente porque ele vinha bem no jogo vai o Giancarlo participando pela primeira vez já colocou na frente para o Claudio tudo fechou lá para esperar o cruzamento é para ele não teve domínio não teve também o Giancarlo chega Sérgio Gomes toma a frente faz a proteção o Sérgio toma também um chega para lá e é mais uma falta contra o Vitória hoje já tivemos um jogo um clássico penharol e nacional um clássico uruguaio que terminou 0 a 0 e Oliveira Botafogo não vence um jogo há 3 meses e 6 dias são 15 jogos sem vitórias 7 impactos e 8 derrotas a última vitória no dia 19 de maio 3 a 1 subiularia no Maracanã pelo estadual do Rio Baiano inverteu virou bem para o Paulo Rodrigues que recebeu com liberdade lá pelo lado esquerdo já ligou com Cláudio trouxe para o meio chegou a marcação do Sandro por isso ele fez o Breck limpou agora sim bateu colocadinha bola fraca ficou fácil para o Wagner band e você novos caminhos Botafogo tentava partir Zé Carlos no mano a mano ali com Flávio caiu pediu a falta o ato não deu Sérgio Manuel cortou ganhou a parada Valdir impedido não me pareceu não precipitado levantou lá o auxiliar Manuel a guiar Silva seu Manuel perdeu uma grande oportunidade de não levantar a sua bandeira porque não estava impedido atacando o Botafogo prejudicado o fogão que perde por 2 a 0 na marca de 33 minutos era uma ótima chance se não marcasse o impedimento do bandeira para o primeiro gol aí falta e o Vitória cobra Rodrigo desarmado por baixo pelo Sérgio Manuel ganhou bem essa parada o Sérgio Manuel depois não deu sequência espirrou sobrou para o Baiano Cláudio é um jogador bastante habilidoso Jean Carlos levou o Júnior na conversa vai levando também o Sérgio Gomes dali pode partir o cruzamento para a área do Vitória preferiu o Paulo Rodrigues que vinha de trás adiantou muito o Paulo Rodrigues perdeu a bola Zé Carlos recebe ali na metade do campo foi enganado no kick ficou e ele foi encoberto e aproveita Leandro Augusto Valdir estava muito adiantado quando ele tentou voltar para chegar na bola chegou o primeiro Rodrigo e vai para o contra-ataque Vitória mais uma vez com muito perigo Cláudio Baiano teve que sair da grande área marcação dura marcação forte do Bandoque os dois presos na linha de fundo e o Bandoque o que é isso para que isso o Baiano já no chão ele chutou o Baiano é lance para expulsão você está pedindo muito para o Francisco da Silva do Bordão é lance para expulsão porque foi visível que ele deu o pontapé no jogador do Vitória agora o que nós devemos considerar é que esse jogo está ou para um terceiro gol do Vitória ou até talvez um gol do Botafogo mas é difícil que seja revertido o placar esse lance aí do Bandoque reflete totalmente a falta de controle emocional dos jogadores do Botafogo veja só vai na coxa Wagner de soco saiu bem lá o goleiro deu rebote mas o da Silva já marcava lá o que? um perigo de gol? é especialista perigo de gol aqui na área do Vitória perigo do gol na área do Botafogo em resumo dificilmente o Botafogo consegue alguma coisa na partida isto é uma vitória o empate mas em futebol sempre você tem que deixar uma porta aberta para a possibilidade surpreendente Botafogo está como eu disse Oliveira pagando e pagando caro os erros que apresentou na partida Oliveira Sandro Leonardo batendo para trás e Júnior chutou nas costas do Cláudio pegou de volta Leandro Augusto pelo time do Botafogo agora Sérgio Manuel deixa no meio com o Marcelinho Sandro vem de trás no apoio ao ataque ergueu a cabeça levantou lá na entrada da área está Valdir dominou deu as costas para o marcador que é o Flávio bom marcador entregou para Sérgio Manuel abrir Leandro Augusto cruza Flávio vai para o Peixinho afasta o Botafogo vai insistir Sérgio Manuel Fernando afastou parcialmente Baiano 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 aparece bem e dali para o Cláudio puxar o contra-golpe do lado esquerdo Vitória não tem ninguém por isso continua aqui pelo lado direito com o Baiano vai embora Baiano e aí desarmado e desarmado com falta pande você novos caminhos veja aí de novo o lance da falta e cartão amarelo cartão para o Leandro Augusto Botafogo Oliveira acertando com três reforços Luiz Paulo lateral que vem do Goiás está já contratado além dele mais dois jogadores que eu já já não sigo vai bater Fernando pediu dois na barreira o goleiro Wagner autorizado Fernando de curva Wagner responde Sérgio Manuel aparece no rebote ficou com a chamada segunda bola o Sérgio Manuel entregou para o Leandro Augusto Rodrigo Oliveira soltos dois reforços que devem chegar nos próximos dias o Ailton atacante de 26 anos está no Wetter Bremen da Alemanha e aquele mesmo que foi do Inter e também do Guarani além do Meia Bruno de 23 anos que vem do Atlético Mineiro agora é que o Moro está no estádio Bahia quer te ver o Botafogo vai descer o Bahia está na segunda está esperando o Botafogo é e a torcida do Vitória tirando uma aqui no Barradão veja a galera aí Sandro Marcelinho Júlio prende na metade do campo agora distribui manda pelo alto para o Sérgio Gomes subiu lá Jean Carlos afastou pande você novos caminhos olha aí essa imagem do Carlos Alberto Torres que apareceu aí deu dó realmente a imagem do devotado como quem diz o que é que eu vou olha aí braços cruzados está olhando já não fala mais nada realmente eu acho que não tem nesta altura mais nada para fazer o Carlos Alberto Torres não tem e o impressionante Oliveira é que aqui a nossa esquerda tem lá paixão botafoguense e é uma grande torcida porque vai até o alto separada por policiais porque ninguém foi hostilizado aí e eu vi um torcedor do Botafogo soltando o seu rojãozinho aqueles coloridos sabe chuva de cristal chuva de prata sei lá mostrando o seu desânimo total realmente o time em campo não respondeu a esse amor desse grupo botafoguense e o passe do Valdir agora para o Sérgio Manuel eu estava lembrando aqui uma vez que ele acabou com o Santos na Vila Belmiro lembrei-me outra vez que ele acabou olha a torcida de botafoguense a tristeza o torcedor quer a reação mas ela não vem me lembro também quando ele acabou com o Palmeiras no jogo no Palestra Itália é um grande jogador mas está literalmente fora de ritmo segundo o Carlos Augusto Montenegro são 7 milhões de botafoguenses no Brasil e se ele falou eu acredito porque ele é o homem do Ibope é da pesquisa Valdir esperava lá dentro da grande área mais uma vez a bola não chegou e por ali um tremendo fumacê dos focos que estão soltando aqui os torcedores do Vitória você se lembra no Maracanã aquele jogo com juventude 90 mil botafoguenses gritando e foi ali que tudo começou se ganha a Copa do Brasil o entusiasmo o ânimo a inspiração do Botafogo seria outro marcado uma falta contra o Vitória Leandro Augusto vai arrumando lá para a cobrança é uma boa oportunidade Sandro e Bandoc acreditam vão para a área chega também Júnior Valdir Zé Carlos todo mundo lá levantou o Leandro olha o toque de cabeça pegou saiu fraquinho aí pegou o Fábio Costa você vai ver de novo aí subida do Valdir mas a cabeçada foi muito fraca não houve nada não manda seguir o jogo lá o Dacildo Mourão e o Duta ficou na maior bronca com o ato da partida Leandro Augusto estamos nos aproximando do final do jogo aqui na cidade de Salvador dois para o Vitória zero para o Botafogo aí o Botafogo volta a campo agora no próximo dia quatro contra o Inter lá no Caio Martins tem dez dias para treinar e deve trabalhar esses dez dias fora do Rio deve ser o trabalho feito em Angra dos Rios e o Vitória volta a campo no dia cinco de setembro enfrenta a portuguesa lá no Carindé é duas pedreiras para esses dois times porque o Inter por exemplo veio muito mal conseguiu a sua primeira vitória domingo passado hoje empata com o Atlético Paranaense um a um também busca a recuperação então a situação vai ficar complicada mais uma vez para o Botafogo Leonardo sai ali puxando contra o ataque vai se armando o Botafogo Sandro vem para o apoio ao ataque mais uma vez Fernando corta pelo Vitória ganhou a parada com o Marcelinho na continuação o Tassilio levantando para Tuta o Bandeira marca impedimento o Band e você novos caminhos mas olha o Valdir com ele Flávio na sobra Leonardo passou batido o Tassilio apareceu puxou tirou de lá é a vez do Vitória Marcelinho puxou o Tuta agarrou pela camisa não deixou seguir e a falta está matada lá dentro do grande cerco veja aí de novo a Band mostrando tudo nos detalhes se o campeonato terminasse hoje cairiam os dois Botafogos o do Rio de São Paulo Juventude e ali estão ameaçados o Inter e Vitória Botafogo de São Paulo Botafogo de Ribeirão Preto perdeu nesta quarta-feira para a Ponte Preta 1 a 0 Corinthians vai ganhar do Juventude por 3 a 1 Atlético Paranaense e Internacional 1 a 1 2 a 1 ok 2 a 1 então para o Internacional segunda derrota consecutiva vai conhecendo o Atlético Paranaense que vinha bem vinha bem perdeu de 3 a 1 do Atlético Mineiro e hoje perde do Inter pelo menos por enquanto está perdendo 2 a 1 o jogo não acabou ainda não aqui são 43 e 46 no segundo tempo 2 para o Vitória 0 para o Botafogo Botafogo que ainda não ganhou neste Campeonato Brasileiro de 99 e a plaqueta aí Anderson está indicando 4 minutos que acréscimo pois é acréscimo de 4 minutos aí vai terminar com 49 minutos o segundo tempo aqui em Salvador Giancarlo domina lá pelo lado esquerdo Giancarlo ficou em dificuldade para sair para o campo de ataque o árbitro viu uma falta e marcou contra o Botafogo pois é o árbitro considerou o Oliveira as 4 alterações com a bola em movimento ele considerou o atendimento em campo por 2 oportunidades até poderia ser 5 ou 6 mas ele fica nos 4 que é a boa medida nas costas do Júlio para a chegada do Baiano falta o mano a mano ali o Otacílio o Otacílio marcou a falta do Baiano não entendeu como um jogo de corpo normal vai se mandar o fogão Sandro levantando para o Leonardo mais uma falta agora contra o Vitória Otacílio tirando virando o jogo Rodrigo vai responder Bandoque pelo Botafogo no toque de cabeça ali o Júnior pegou tem liberdade tem espaço para avançar interessante que o árbitro já indicou que vai acrescentar 47 minutos 4 minutos por enquanto são só 45 e 30 já tem gente ali na lateral do campo pedindo para o jogo acabar o desespero é tanto para a confirmação dessa vitória para o partido do Vitória do Vitória que tem gente ali já acenando os braços aliás esse senhor é uma figura curiosa ele vai de um lado ao outro vai junto ao árbitro reserva ele tem uma calça jeans uma camisa cinza continua acenando impunemente ele caminha à vontade no campo não sei de quem se trata nem o que faz nem quem é mas ele está completamente irregular em campo fica ali botando pressão o tempo todo é impressionante Oliveira aqui o Torres muito irritado com a torcida do time o Torres acho que isso é muito mal brincadeira é uma dignidade vamos ver vamos ver o que vai acontecer depois lá no Vecher vamos ver vamos ver porque tem que mudar alguma coisa aqui vai ter que mudar senão eu não continuo aqui não agora são 10 dias até o jogo com o Inter Torres se não mudar hoje depois do jogo eu vou embora para minha casa eu não jogo com o jogador que não teve agora os coros não é mais um desabafo segundo né Bandoque meteu a cabeça Valdir tentou parar tentou dar uma puxada a bola escapou mas que coisa incrível é o segundo desabafo no final do primeiro tempo ele já tinha botado tudo para fora quase tudo agora eu acho que ele botou tudo para fora vai exigir mudanças urgentes urgentíssimas o Carlos Alberto nos vestiários ainda e ameaçando ainda o Ricardo Cargo hoje mesmo em Torres é vamos ver o que acontece vamos ficar de olho Sandro e o Leão está na praça mais uma vez o jogo parado passamos de 47 e 30 o jogo vai até 49 aqui no Parradão vai bater falta pelo lado direito a equipe do Vitória o jogo está terminando aqui com 2 a 0 para a equipe baiana só falando uma palavra não foi um grande jogo mas Vitória pelo que apresentou no segundo tempo mereceu o placar dois belos gols e nada a contestar Fernando e o corte do Marcelinho colocando a bola pela linha de fundo escanteio tem ainda a equipe baiana veja lá a movimentação o Flávio já se apresentou para tentar de cabeça o Wagner também meio desolado cabisbaixo o Torres não sabe se vai continuar mas se continuar vai ter muito trabalho e pelo menos como disse o Adson Coutinho 10 dias pela frente para acertar algumas coisas bateu o Fernando o escanteio desvia Wagner vai saindo lá do outro lado mais um são 10 dias 3 reforços chegando agora o principal problema do Botafogo hoje com o Oliveira segundo até o Torres é o lado emocional já Carlos chegou lá para a cobrança do escanteio fez uma curva passou na cara do gol e saiu do outro lado tiro de meta vai bater Wagner se quiser pode terminar o Dacildo em 49 é ele o Dacildo teve uma arbitragem ainda não muito credora teve falhas como só ia acontecer no seu trabalho mas até que não comprometeu de todo Oliveira Andrade vai apitar agora sim termina aqui 2 para o Vitória 0 para o Botafogo 4 para o Vitória e ele não é Obrigado.